Prepare-se para se encantar Com um verdadeiro show de forró Com a sensação do momento Você conhece essa música? Prepare o seu coração Porque a partir de agora com vocês Ela, a Helena Show Boa noite, galerinha linda de Morro do Chapéu E a partir de agora tem a Helena Show pra vocês, hein? Então chama o bebê Como é que é, hein? Chega pra cá, Helena! Chão, papá! É, Helena Show! É, Helena Show Não dá pra esconder essa marquinha no pescoço Que eu deixei É melhor você abrir o jogo e assumir tudo o que você fez Se ela não aceitar Pra mim pode roubar Fala que quem te deixou desse jeito fui eu Ela me te merece E você não me esquece Sabe que o grande amor da sua vida sou eu Porque eu faço gostosinho Daquele deitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu faço gostosinho Daquele deitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Não dá pra esconder essa marquinha no pescoço Que eu deixei É melhor você abrir o jogo e assumir tudo o que você fez Se ela não te aceitar Pra mim pode roubar Fala que quem te deixou desse jeito fui eu Ela me te merece E você não me esquece Sabe que o grande amor da sua vida sou eu Porque eu faço gostosinho Daquele deitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu faço gostosinho Daquele deitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu faço gostosinho Daquele deitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu faço gostosinho Daquele deitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Show, bebê, a galera linda show, hein, papai Ei, da Paizão, top demais, hein? Beleza Quero agradecer que apresentou essa galera linda, né? Isso aí, Paizão, top demais Manda aqui um aloção pro nosso vereador Marisaldo, tamo junto, hein? Manda aqui um aloção pro nosso parceiro, João Carlos CD gravado, tudo, tamo junto, hein? Quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explico o nosso amor Quero uma vida contigo Marcos, a sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que eu me amava É só o teu, meu amor E chama na abração Oh oh oh, você me conquistou Oh oh oh, você me conquistou Oh oh oh, você me conquistou Você me conquistou Quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Uma copa a sua pela casa Tendo sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Como é que é? É só ter um bem amor Como é que é? Oh 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 Você me conquistou Toda vez que eu sinto o seu pego Como de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens Tu és o mar de Deus, é Senhor Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coade, coade, coade Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coade Coade, coade, coade Coade, coade, coade E nos degraus, forceiro Zé, chama o bebê E toda vez que eu sinto o seu pego Para fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens Tu és o mar de Deus, é Senhor E o que? Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coade, coade, coade Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Sou pra mim pra ficar coade, 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 coade Coade, 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 coade Só um baladinho, paizão O canal de João Carlos C3 Você queimbrou o seu nome e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amadando foi o meu eu, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras O seu amor vai ser cato Chama, bebê! Eu sei que é no sono, mas eu era leal Mas esse mesmo conto falo coisas sem sentido Nada tão normal que eu acredito Nas promessas de amor você me falou Malatando, mas foi se afastando Foi você quebrou e o amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar tanto, foi o meu, eu, foi o meu Pra cá, sou e sou cansado de mentiras O seu amor falso e paz Alô, beijaminha, beijão Eu te ajude Sei que é no sonho, mas era real Esse mesmo ponto Davou coisas sem sentido, nada, todo o mal Que eu acredito Nas promessas de amor você me falou Mas foi se afastando Mas foi se afastando Foi você quebrou e o amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar tanto, foi o meu, eu, foi o meu Pra cá, sou e sou cansado de mentiras E agora desiludindo o que é que eu faço Esperantina no YouTube Acesse Paizão, manda aqui uma loção pro nosso vereador Marisaldo, Abuqueque e Juliana Tamo junto Da família Feliciano É isso aí, paizão Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, há por ser todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oza, oza Foge comigo, se eu já ganha desse site de aposta Junta a mala e vamo-se embora Oza, oza Foge comigo, se eu já ganha desse site de aposta Junta a mala e vamo-se embora Oza, oza Além da show Chama, Darciel Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, há por ser todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oza, oza Foge comigo, se eu já ganha desse site de aposta Oza, oza Foge comigo, se eu já ganha desse site de aposta Junta a mala e vamo-se embora Oh, oh, oh Além da show Pode cair, não Beijão pra minha amiga Júlia, tamo junto, hein Beijão pra minha amiga Júlia, tamo junto, hein Beijão pra ela na show, Júlia É, dá um bebê Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Quero ver tu é quebrando Quero ver tu é quebrar Quero ver tu é mexendo Se dá safona até a saia Quero ver tu é mexendo Se dá safona até a saia Esse teu pulgar do dente Vem, no pé, no teu pescoço Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Vem, morena, vem dançar Quero ver tu é quebrando Quero ver tu é quebrar Quero ver tu é quebrar Quero ver tu é quebrar Quero ver tu é mexendo Se dá safona até a saia Quero ver tu é quebrar Quero ver tu é mexendo Se dá safona até a saia Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver, tu vai quebrar Quero ver, tu vai quebrar Quero ver, tu vai mexer, eu sinto essa flor até a soia Quero ver, tu vai mexer, eu sinto essa flor até a soia Nesse tempo, o gado quente Vendo pelo meu pescoço Arrepio o corpo da gente Que o velho fica moço Coração da gente Bota o sangue amoroso Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver, tu vai quebrar Quero ver, tu vai quebrar Quero ver, tu vai mexer, eu sinto essa flor até a soia Quero ver, tu vai mexer, eu sinto essa flor até a soia Esse Deus do ar salgado É gostoso e tem sabor Se o meu corpo suado Tem cheiro de flor Tem o gosto temperado dos semelhos do amor Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver, tu vai quebrar Quero ver, tu vai quebrar Quero ver, tu vai mexer, eu sinto essa flor até a soia Quero ver, tu vai mexer, eu sinto essa flor até a soia Eita, foza! Vai ver, macho! Eita foza! Vai ver, macho! No final de semana eu saio com as amigas, se quiser pode falar Eu não tô nem aí, hoje eu tô da rede, hoje eu tô de promoção O dinheiro é bagaçar e eu sou o homem de caramba Aonde eu chego eu olho pro meu paredão e as alvinhas se colocam Descendo até o chão, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai É pra tocar no paredão, bebê Você vai ver cachorro No final de semana eu saio com as amigas, se quiser pode falar Eu não tô nem aí, hoje eu tô da rede, hoje eu tô de promoção O dinheiro é bagaçar e eu sou o homem de caramba Aonde eu chego eu olho pro meu paredão e as alvinhas se colocam Descendo até o chão, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha O fãzinho, você tá bom demais Vai, muda a balança, a gente chama do piseiro Cheguei no facha, meia-muta pra dançar Se recabou, me bota a trajeira O fãzinho, você tá bom Chega lá, muda a balança, meu parceiro Caidão Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Vai, muda a balança, chega de lado e vai, bora na alvinha Cheguei no facha, meia-muta pra dançar Se recabou, meia-muta pra gerar E o fãzinho tava bom demais E chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no facha, meia-muta pra dançar Se recabou, meia-muta pra gerar E o fãzinho tava bom demais E chama na pressão, a gente chama no piseiro E chama na pressão, a gente chama no piseiro Para, 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 para E chama na pressão, a gente chama no piseiro E esse é o nosso parceiro Caidão, né? Isso aí, piseiro Obrigado, Raylena, obrigado pelo convite Adeus cisto, paizão Pega essa idade Kelson Chama, bebê Chama Valeu Valeu, Raylena, chão, obrigado Valeu, paizão O canal de bom carro e cerveja Então vou fazer mais um aqui, vai Chama Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um bar E até ontem à noite Fizendo as boas na rede E soltindo O armador e as paredes Tão se juntando agora Comprando nossas coisas Fugão geladeiro Uma cama que eu comprei da OLX E tô feliz Agora ficou bom, Raylena Fazer amor No meu colchão Na loutubom Colocar com o Zilmão Chama, paizão E até ontem à noite Fizendo as boas na rede E soltindo o armador e as paredes Como é que é? Bora, João Carlos Tão se juntando o armador e as paredes Tão se juntando com o Zilmão Fazer amor Fazer amor No meu colchão Na loutubom Com o Amorzinho Paredão Top Mix O queridinho da galera Top, top Valeu, paizão Obrigado, Raylena Obrigado Tamo junto Tem mais nada sorteio Caidão Obrigado vocês E da UD Obrigado mesmo Segunda vez, tá? Da semana Essa aí Vem em Bagalhães Sexta-feira E hoje aqui Em Borro do Chapéu João Carlos Cedês E DVDs Gravando tudo ao vivo Valeu Tamo junto Tá bonito Tá beleza Tá bom demais, papai Meu vereador Marisaldo E família Marcando presença aqui no show Mário Adalbuqueque e Juliana Família Felicione É isso aí, paizão Sucesso, olha no show Obrigado eu aqui sou Neste apartamento Eu juro que eu não te esqueci Nem por um momento Já passou na meia-noite Não consegui dormir Eu tô sentindo a sua falta Quero você pra mim Beijo a boca do de lado Sentar aqui do meu lado E vamos conversar Que já passou, que já passou Que já passou, passou Deixa isso pra lá Fala meu parceiro, eu tô em carro Eu amo você Só quero você Então escuta o que eu tenho Pra te dizer Eu amo você Só quero você Então escuta o que eu tenho Pra te dizer Valeu o show Vamos, João Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu o show Vamos, João Já passou na meia-noite Não consegui dormir Eu tô sentindo a sua falta Eu tô sentindo a sua falta Quero você pra mim Deixa o aluno de lado Sentar aqui do meu lado E vamos conversar Que já passou, que já passou Passou, deixa isso pra lá Eu amo você Só quero você Então escuta o que eu tenho Pra te dizer Que eu amo você Só quero você Então escuta o que eu tenho Pra te dizer Raelena, nosso parceiro João Carlos CD João Carlos CD Estamos gravando tudo ao vivo É isso aí, paisão Oh, oh, oh É Raelena Chama mais outras, Zé O final de João Carlos É esperitinho Mãozão pro grupo Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo Boi na vaqueja Era demais Olhei na minha frente Elas estavam tão junto Logo percebi Que ali era pra ver Eu vi ele correndo Derrubando o garoto Aí pensei comigo Quero você do meu lado A dupla machetei Dá pra derrubar boi Depois só tem amor Você cantar como é que foi Vaqueirinho no meu coração Volta pra mim Vamos botar a voz do chão Vou ervaquejada pelo mundo inteiro Vem lá de volta O sorriso dessa vaqueira Vaqueirinho no meu coração Volta pra mim Vamos botar a voz do chão Vou ervaquejada pelo mundo inteiro Vem lá de volta O sorriso dessa vaqueira Vaqueirinho no meu coração Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo Boi na vaqueja Era demais Olhei na minha frente Vim Osam nosso parceiro Lindamado João Eu vi ele correndo Derrubando o garoto Aí pensei comigo Quero você do meu lado A dupla machetei Dá pra derrubar boi Depois só tem amor Sem contar como é que foi Oi Vaqueirinho no meu coração Volta pra mim Vamos botar a voz do chão Vou ervaquejada pelo mundo inteiro Vem lá de volta O sorriso dessa vaqueira Vaqueirinho no meu coração Volta pra mim Vamos botar a voz do chão Vou ervaquejada pelo mundo inteiro Vem lá de volta O sorriso dessa vaqueira Vai ver na show Ei, Tatiana Cláudio Tá show, hein? Hoje é na sala aqui, casada E família Feliciano É isso aí, paizão Quem sabe cantar sim Ei, tá bebê O canal de João Carlos e CDs Esperativa no YouTube Pode ir mesmo, pede, galera 5 da manhã, o dia, amanhã, amanhã Na verdade eu tenho água ao correr Fulho, fulho dela foi o terceiro Já tava te rodando, tô pra lá de bem Eu passei na folha do carro Pra ligar pra ela Vendo sabendo que ela não vai me vender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Oh, quem sabe cantar sim Vem comigo, como é que é? Chorei Hoje tá maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Oh, quem sabe cantar sim Oh, quem sabe cantar sim Mas comente nela Oh, quem sabe cantar sim Como é que é, paizão? E o quê? Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Foi na vaquejada Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Falade da minha morena Chorei Oh DJ Perael Eita, bebê A voz que negócio bom Energia gostosa, né Helena? Galera super animada aqui, hein, paizão? Demais! Gozem nesse! É a Helena O canal de João Carlos e CDs Esperantina no YouTube Acesse Cerveja já tá gelada Festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É revirma que nada Segura só Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu play, 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 play E se eu andei Bora, dar um cia Aqui é a Piauí, papai Eita, bebê E aí Esta é a l questsı Música Em Nova Iorque, eu deixei o norte E ir trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Vai! E que eu sou a cama pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tá rolando Ela diz Chama, bebê! Ela diz É o passo da Cielo Ela diz Aqui dança! Como é que é? Chama, papai! Pra cima da minha banda! Até o vaqueiro tá dançando, hein? Meu parceiro Lindo Mar! Eu moro em Nova Iorque, eu deixei o norte e vim trabalhar Tá ficando bom, paizão! Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana e vim pra dançar Aí, calma, mão de forró, papai! Um quartinho no fundo da sala E toda noite ela tava lá e sim Ela diz Fogmobis Fogmobis Meu parceiro Adunio Carlos Com aquela água gelada Fogmobis Adunio Carlos, tamo junto, hein? Eu amo, amor Ela diz Fogmobis Fogmobis Eu amo, amor Chama, bebê! Ela diz Fogmobis 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 E quem gostou faz o quê? Cadê o gritão da galera? Valeu, gente, obrigada! Meu parceiro Adunio Carlos Cadê a gatinha pra dançar, meu filho? Não deu certo, não? Cadê a mulher, rapaz? Meu amigo, traz a mulher aqui, bora dançar, rapaz! Traz pra dançar! Vamos, vamos! Eita, bebê! Desse jeito eu vou até o dia mais serra, né? Com certeza, hein? Chama, lá, vai! Como é que é? A balança, fogmobis Bora, balança, furral, minha vez Agora, agora, a parte cheira Fogmobis 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 Bora, vaquei! O combustível do vaqueiro É um litro de dré Fogmobis Bebendo o gargalo Fogmobis Fogmobis É boa e não fica em pé Chama, bebê! E esse casaco é bom, hein, paisão? Não para não! É dez, não é trinta, tá vendo? A balança, a balança, fogmobis Bora, balança, corral, minha vez Agora, agora, a parte cheira Fogmobis 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 Só corral, minha vez Agora, a parte cheira Fogmobis O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Fogmobis Não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que a corral não fica cachocinha Onde tem balama, tô no meio Fogmobis Faquejado, tô no meio Passando com a laquerinha No meio do desmanteio Onde tem balama, tô no meio Faquejado, tô no meio Passando com a laquerinha E o quê? Tem que beber no gargalo É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que a corpão não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que a corpão não fica em pé Segura, bebê Ei, rapazão Tá top demais, hein Chama mais outra E, rapazão Dá aqui uma vez, hein Pedro Juterico, nessa aí Tamo junto, hein Sou velhado, a peixada com chuva de menino É um litro de dré E essa é pra dançar, bora Simbora, hein Baixou assim Vai, Marcel Sou vaqueiro nordestino A chave tá lá no pessoal que tão bebendo cerveja Entendeu? Já foi com a praça de chave, entendeu? Já foi com a praça de chave, entendeu? Porque é de carro de gordo Eu me engano Valeu, boi Valeu, baqueiro Minha pedeção O-bte-fe O-bte-fe Valeu, boi Valeu, vaqueiro Causa da vaquilhada Valeu boi, valeu baqueiro, cabra da baqueirada e por brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro, cabra da baqueirada e por brasileiro Cabra da baqueirada e por brasileiro A feia quebra do boi o cabra tem que ser macho A balda ou o ilígeo, o neck passa no braço Não tiver bom e maniqueiro, traga o deus Valeu boi, valeu baqueiro, cabra da baqueirada e por brasileiro Valeu, boi, valeu, baqueiro Que a mão da baquilhada de povo brasileiro Valeu, boi, valeu, baqueiro Que a mão da baquilhada de povo brasileiro A chave tá lá no pessoal da cerveja Onde tão vendendo cerveja Ela vem se rebolando Dançando de mini saia Até eu ouvir de respeito Por ela cada gadaia Ela amanhece o dia No meio do arrasta a pé O bicho bom é mulher E se tem que é bom demais Tem gente que não quer E se tem que é bom demais E tem gente que não quer E se tem que é bom demais E tem gente que não quer Alô, cai do arrow, tamo junto, hein? O bicho bom é mulher Ela tira o meu sossego, não sumo de madrugada Pra ganhar o beijo dela, eu toco qualquer parada Eu gosto de vaquejada, de folga de mulher E a minha espingada nunca bateu com a dolé O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher E se tem é bom demais É, o bicho bom é mulher E se tem é bom demais, tem gente que não quer O bicho, meu que tá, vai Bom é mulher, e se tem é bom demais Tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher E se tem, quero ver meu sanfoneiro botando folha O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher E se tem é bom demais, tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher E se tem é bom demais, tem gente que não quer E se tem é bom demais, tem gente que não quer E se tem é bom demais, tem gente que não quer Como é que é? Tudo passa, só não passa a saudade de você Porque não quer mais viver Tô sentindo sua falta Eu digo que não vou te encarar Mas já tô te ligando A saudade tá apertando O meu desejo por você Será que não sente saudade de mim? Será que só eu que tô sofrendo assim? Você não sai da minha mente Tô na mesa de um bar É bem me chorando Chamando seu nome Olhando pro meu telefone Esperando você me ligar Tô na mesa de um bar É bem me chorando Chamando seu nome Olhando pro meu telefone Esperando você me ligar Ai que saudade que dá Sucesso, olha na show Juliana, um beijão Tamo junto, princesa Valeu Valeu, Juliana Porque não quer mais viver Tô sentindo sua falta Eu digo que não vou te encarar Mas já tô te ligando A saudade tá apertando E meu desejo por você Será que não sente saudade de mim? Será que só eu que tô sofrendo assim? Você não sai da minha mente E o quê? Tô na mesa de um bar Bebendo e chorando E chamando seu nome Olhando pro meu telefone Esperando você me ligar Tô na mesa de um bar Bebendo e chorando E chamando seu nome Olhando pro meu telefone Esperando você me ligar Ai que saudade que dá Ei, da seresta gostosa Papai Meu vereador Marisol da Luqueque E sua esposa Juliana Vamos, João Chama mais outro Mega da Ciel Alô, Juliana Chama o bebê Como é que é? Tô lutando contra essa vontade de ligar Quis de ter seu número Uma xíclica Abaiga Escreve, te amo E desistir E enviar Te mandei embora Pensando O que ia voltar Volta um ponto final Eu só queria chamar Sua visão Sem você Eu vou amar Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu quis dizer adeus É que tu fica Você que se foi Dá mais um papo Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu quis dizer adeus É que tu fica Você que se foi Para mais voltar Maredão do Pabidi Tamo junto, hein? E a Gilson Tamo junto Seu som, valeu É show, papá Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava Tanto, tanto, tanto dia ter Amor com você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a terceira E noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia seria Se você soubesse O que ia acontecer Tu mais que o distinto Cruzou seu caminho com o meu E foi de Ana Cláudia Foi amor Pra mim Foi amor Meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu te amei Me entreguei Mas Não tem medo Essa saudade A falta aqui em você Galadinho Galadinho Chama minha banda Bebê Chama mais outra aí Chama papai Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Já outra Quando a saudade apertar Eu vim pra meu bem querer Trabalhar no coração Obrigado de me ver Amor e paixão Fecha o rei do Maranhão Com todo o seu Eu vou buscar missões Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Obrigada Eu vou dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Eu vou dar certo com certeza Coladinho, coladinho Chama da C.A. Tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Sua esposa Sua esposa é Juliana Lembre a mão Eu vim pra meu coração A tua caixa que deu Nada de tristeza Deus vai me guiar Tu vale a certo com certeza